Meus amigos, eu gostaria de fazer esse vídeo para colocar essa questão do centrão, do sistema, do mecanismo, colocar esse tema de forma muito clara para a reflexão de todos vocês. Um dos maiores problemas do Brasil, para além evidentemente dessa doença da esquerda latino-americana, que tem uma visão estatizante, anticapitalista, anti-setor privado, ou seja, um dos grandes males da nossa América Latina e o Brasil também é cometido por eles, é que existe essa recorrente doença esquerdista que atrapalha a meritocracia, atrapalha o setor privado, não valoriza o trabalho, gosta de uma série de privilégios, essas relações espúrias com o Estado e tudo mais. Mas para além deste problema de essa doença esquerdista latino-americana, você tem um outro problema, que é um vício da política brasileira, que acontece no Brasil inteiro e que tem origem neste aparelhamento da máquina pública pelos grupos fisiológicos, os grupos patrimonialistas, aqueles que não estão preocupados com ideologia, não interessa quem é o chefe do executivo da vez. Eles estão sempre próximos ao governo, querendo prestar serviços, oferecer contratos, participar de licitações, manipular licitações, muitas vezes fazendo, inclusive, contratações emergenciais com dispensa de licitação para favorecer amigos, para favorecer fornecedores de bens e serviços e produtos que, no final das contas, espelham justamente essa captura do Estado, do poder público, por grupos de interesse. Esse é o comportamento típico do sistema. O Centrão se especializou nisso. Entra governo, sai governo, muda a bandeira ideológica, muda o grupo que está lá e essa turma continua orbitando o poder, ganhando muito dinheiro com isso, ganhando força, relegendo os seus compadres dentro da política para que, por sua vez, retroalimentem essa sistemática. Você tem vários exemplos, inclusive, no cinema brasileiro. Se assiste o filme Tropa de Elite, está lá o Oliveira, que é o dono do guincho, que presta serviço na cidade e que comanda os esquemas. O outro filme, aquele O Mecanismo, também é a mesma coisa. Ou seja, há várias, várias narrativas, há várias criações do nosso cinema e de outros artistas, mostrando justamente de maneira mais lúdica o que acontece na prática. Então, por que eu sou contra a gente reeleger Centrão? Por que eu sou contra reeleger quem está no sistema? E o sistema entenda-se esses que capturam a máquina pública para o seu interesse pessoal, para o seu interesse econômico, para ganhar dinheiro, para superfaturar coisas, para fazer uma série de barbaridades que acontecem por aí. Quando a pessoa é extorquida no balcão de uma autarquia pública, de uma subprefeitura, de uma secretaria, quando você é obrigado a dar dinheiro para emitir um alvará, para aprovar um projeto, para conseguir uma licença de funcionamento, é justamente essa máquina extorquindo você, extorquindo as pessoas. E isso tem uma série de consequências. Quando se criam serviços e produtos ruins, superfaturados, com dispensa de licitação, quem paga é você. Quem paga essa conta é a sociedade. Quem paga a conta da corrupção, do aparelhamento, é a sociedade. E esta doença recorrente de aparelhamento pelos esquemas, pelo sistema, né? Pela essa máquina, esse mecanismo, como diz o filme, isso precisa acabar. E para isso acabar, você não pode reeleger essas pessoas que nasceram e cresceram dentro desta lógica e que só se apoiam entre si. Por que que eles se fecham tanto no poder e não deixam políticos sérios e honestos galgar impostos? Fazem de tudo para esse pessoal não conseguir. A gente consegue, em muitos casos, eleger gente boa. Elegemos o Tarcísio aqui no Estado de São Paulo, elegemos o presidente Bolsonaro, mas há uma grande resistência para que isso aconteça. Isso não acontece facilmente. E por quê? Porque justamente esse pessoal que aparelha a máquina pública, que desvia, que faz lobby, que faz desvios, que faz superfaturamento, esse pessoal não quer renovação, não quer alternância de poder. E para eles tanto faz, se o cara é de direita, que é de esquerda. Aliás, eles até preferem a esquerda. Eles não vão dizer, mas eles preferem os candidatos de esquerda, porque justamente os candidatos de esquerda é onde tem a maior chance de fazer esquema. Portanto, meus amigos, eu queria deixar aqui, neste vídeo, uma mensagem. Não reeleja gente do sistema. Não reeleja gente do centrão. Não reeleja gente do mecanismo. E é fácil de identificar quem é do mecanismo, quem é do sistema, quem é do centrão. É só fazer uma bela reflexão, que você entende rapidinho, quem está há muito tempo ganhando muito dinheiro na política, fazendo uma série de acordos, contratações, indicações, coisas muito duvidosas que acontecem por aí e que a gente assiste, infelizmente, muitas vezes, sem chance de poder atuar. Mas nas eleições é a hora de você chacoalhar tudo isso. Um abraço a todos e até mais.